Olha pessoal, eu estou trazendo agora para fazer o teste completo da mini câmera SQ11 Eu fiz a compra dessa case no AliExpress, vou mostrar para vocês agora o teste na água Acredito que seja talvez o último teste que eu venha fazer com a mini câmera SQ11 Vou tirar aqui a capinha, aqui você puxa essa parte aqui, destrava Destravou aqui, puxa de cima e você retira a sua câmera Olha aí, SQ11 e aqui a case original dela Vou deixar aí na descrição do vídeo, se você se interessa de comprar Vou fazer os testes ali na piscina Coloca com os botões para cima, igual aqui Colocou, vem com a tampa, levanta essa haste aqui Para ela encostar aqui Encostou, você desce Ela encaixou Vou segurar com o suporte aqui Já vem com o parafuso lá de fábrica, eu não trouxe, vou segurar aqui em mãos E aqui está a SQ11 Você consegue identificar até pela coloração que tem aqui Esses risquinhos aqui, tipo esse adesivo Então vou fazer o teste ali na piscina agora Beleza? Nas piscinas E vou mostrar para você a qualidade do vídeo E da imagem E do áudio Se ela se comporta bem dentro da água Beleza? Então deixa aquele like que isso nos ajuda bastante Eu sei que a chata está pedindo, mas dá essa força aí Beleza? Vou fazer os testes agora Então aguarda aí Se você gostar, deixa aquele feedback Beleza? Valeu! Galera, estou filmando agora com a minicâmera SQ11 Aqui dentro da piscina Estou segurando ela aqui em mãos Então vou dar um mergulho aqui Já dei uns mergulhos aqui na verdade E vou fazer a filmagem para vocês aqui Aproveitar o sol Com o braço todo esticado Essa é a qualidade do vídeo e da imagem E do áudio também Não sei se você está conseguindo me ouvir bem Porque está com a capa Com a case na verdade Vou dar um mergulho e vamos ver como ela se comporta Beleza? Então, beleza? Essa aqui é a qualidade dela Da minicâmera SQ11 dentro da água Beleza? Você aí não viu nenhum lugar no YouTube Com esse tipo de filmagem Então, esse vídeo aí Eu particularmente acho que merece muito like Tá, pessoal? Estou falando normal E esse aqui Com o braço totalmente esticado É a qualidade do vídeo e da imagem E do áudio também Como vocês podem ver Beleza? Vou ficar ali embaixo Para ver como ela se comporta o áudio E aí o vídeo Aqui já está ficando mais raso Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que de fato você tenha gostado Da mini câmera S511, a prova d'água com a case Vou deixar aí na descrição do vídeo Pra vocês também comprarem a sua mini câmera E comprar também a case A prova d'água, fechou? Vou ficando por aqui, valeu, um abraço e até o próximo vídeo Valeu e deixa aquele like Que você nos ajuda muito, fui!